ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Denúncia, autoridades investigam o interesse de criminosos no mundo político em nove estados brasileiros. No Amazonas, a contratação de um condenado por tráfico de drogas para um cargo de confiança no governo chamou a atenção da imprensa nacional. Reforço em Parintins, Polícias Federal e Militar, além da Marinha, fazem patrulhamento para as eleições. Presos do Compage se negam a participar de audiências e são punidos com suspensão de visitas. Mais mulheres dos detentos protestam contra a decisão e fecham a BR-174. Trabalhadores já podem fazer empréstimo e usar os recursos do FGTS como garantia. Calor acima da média alta, as temperaturas devem continuar em outubro. O Jornal em Tempo desta terça-feira já começou. Muito boa noite para você. Há quatro dias das eleições, a gente abre essa edição com uma denúncia. Em nove estados brasileiros, autoridades investigam o interesse de facções criminosas no mundo político. O Amazonas está entre eles. Aqui, a denúncia é de que o atual governo contratou um homem ligado ao tráfico de drogas para ocupar um cargo de confiança. O caso tem sido discutido na Assembleia Legislativa. O escândalo foi denunciado pelos jornalistas Leandro Prazeres e Luiz Adorno do Portal UOL. A reportagem mostra a intenção das facções criminosas no processo eleitoral pelo país. O Amazonas é citado na matéria a partir do envolvimento do ex-conselheiro tutelar Carlos Condera Nascimento Filho na campanha de reeleição do atual governador. Acontece que Condera já foi preso e condenado pelo crime de tráfico de drogas. E segundo a investigação sigilosa da Polícia Civil a qual tivemos acesso, o ex-conselheiro tutelar faz parte de uma organização criminosa que atua no Estado. Carlos Condera foi preso um ano após deixar o conselho tutelar da Zona Leste 1. Ele foi eleito para o cargo em 2009, mesmo ano em que a Prefeitura de Manaus era comandada por Amazonino Mendes. Coincidência ou não, ele foi nomeado pelo governo em dezembro do ano passado para ocupar cargo de confiança na Secretaria de Justiça e Cidadania, a Sejusque. O que chama a atenção, inclusive, de alguns deputados, é que o histórico criminal de Condera não tenha sido levado em consideração na hora de nomeá-lo. O que está demonstrado com a contratação de um traficante de drogas para trabalhar dentro da esfera de governo é algo muito delicado, principalmente porque a própria inteligência precisava ter isso muito bem desenhado, porque um agente público que passa a ter fé pública a partir do momento da contratação em um carro comissionado pode, inclusive, ser um facilitador do tráfico de drogas. Por telefone, Carlos Condera se diz injustiçado com toda a repercussão do caso e afirma que a prisão, em 2013, foi forjada pela polícia e que não tem nenhum envolvimento com o tráfico de drogas. Em 2013, eu fui vítima da polícia. Então, tu tinha algum envolvimento com o tráfico? Não, senhor. E essa droga que a polícia pegou contigo, a droga, a arma? Pois essa droga não era minha, essa droga não era minha, não era a arma, essa droga era da polícia. Que disse que você comandava o tráfico de drogas no bairro Grande Vitória. Não, ele ia sair, tudo foi coisa que a polícia criou na época. Segundo esse inquérito, que corre em segredo de justiça e ao qual tivemos acesso, Carlos Condera é descrito como o cabeça de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas na zona leste de Manaus. A investigação, que agora está nas mãos da justiça, começou em 2014, um ano após ele ter sido preso por tráfico de drogas. No telefone, conversamos com um dos policiais, que participou da ação que investigou o ex-conselheiro tutelar. Começou com a interceptação telefônica de alguns números dentro da cadeia. Nessa conversa, foi cogitado um apelido, na verdade, identificado como garotinho. Nesse diálogo, foi passado o número desse garotinho para um terceiro, um interlocutor, e esse interlocutor entraria em contato com ele para pegar uma carga de entorpecente. A operação foi prorrogada com o número do garotinho. Ao longo de algum tempo de monitoramento, o garotinho foi identificado como Carlos Condera, ex-conselheiro tutelar da zona leste. Tivemos acesso à transcrição dessas escutas autorizadas pela justiça, e em uma delas, Condera é informado sobre a apreensão de 7 kg de droga, que seria dele e do traficante Gelson Carnaúba, da FDN. O ex-conselheiro tutelar chegou a duvidar da ação policial. Essa investigação culminou com uma nova prisão de Condera em maio de 2015, crime que atualmente responde em liberdade. Mesmo sob júdice, ele foi nomeado para cargo no governo do Estado, de onde pediu exoneração no mês passado. Descobrimos que Condera é filiado ao Solidariedade, partido do vice-governador e ex-secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva. Essas fotos, inclusive, mostram Condera com Bosco e o atual secretário de Segurança, Anésio Paiva, em um evento realizado na zona leste, em abril deste ano. Na época, chegamos a questionar o governo sobre a participação da cúpula da SSP no evento de Condera. Apareceu do nada lá o vice-governador, o secretário de Segurança Pública. Na época, era o coronel Paiva, Anésio Paiva, justamente. Foi a cúpula da segurança pública. Essa é uma situação que está sendo aí denunciada, com certeza absurda. O próprio Ministério Público precisa apurar isso. E o governo não pode, logicamente, estar contratando pessoas que não têm indoneidade adequada, pessoas envolvidas, eventualmente, em crimes. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Comunicação do governo para tentar uma resposta sobre o caso, mas, infelizmente, até o fechamento desta edição, não fomos atendidos. Mais de 20 municípios do Estado vão ter a segurança reforçada nessas eleições. Mas, Parintins é um deles. Por lá, as Polícias Federal e Militar e a Marinha trabalham no patrulhamento. A Justiça Eleitoral já recebeu várias denúncias. O efetivo da Polícia Federal, que vai trabalhar na segurança do pleito no próximo domingo, chegou ontem à ilha. A tropa é liderada pelo delegado Francisco Serra Azul, o mesmo que comandou os policiais em Parintins na eleição municipal em 2016. Nós estamos intensificando os trabalhos de fiscalização na rua, contando com o apoio do Ministério Público, da promotora Lilian, e agora com o delegado e a equipe da Polícia Federal. Então, nós estamos com uma equipe bastante experiente em eleições. Além dos policiais federais, uma tropa de 100 homens da Marinha do Brasil chega amanhã a Parintins. É a primeira vez que eles vão trabalhar em uma eleição na ilha. 35 policiais militares, vindos de Manaus, vão atuar também na segurança do pleito. A promotora eleitoral de Parintins, Lília Almeida, sem entrar em detalhes, confirmou que já existem denúncias relacionadas à campanha eleitoral. E nós estamos fazendo o possível para que a eleição corra da melhor maneira, para que seja garantida a lisura dos votos e para que a eleição transcorra normalmente. Os candidatos ao governo do Estado estão nos últimos dias de campanha nas ruas. E a gente tem mostrado um por dia, desde o começo da corrida eleitoral. Hoje é a vez do candidato Sidney Cabral, do PSTU. O candidato Sidney Cabral, do PSTU, se reuniu na sede do partido para fazer um estudo sobre os problemas de Manaus. Segundo ele, a crise da capital ainda tem solução. A saída para a crise tem que ser feita pelos próprios trabalhadores e não esperar por governantes que aí estão, que tiveram muitas vezes no poder e não resolveram e não vão resolver o problema da classe trabalhadora. À tarde, o candidato se preparou para a viagem de amanhã a Mana Capuru. Agora você confere na agenda os principais compromissos dos candidatos ao governo do Estado para esta quarta-feira. Sidney Cabral, do PSTU, pela manhã viaja ao município de Mana Capuru. Às duas da tarde participa de panfletagem em Beruri e às sete da noite reúne com apoiadores. Davi Almeida, do PSB, às seis e meia da manhã visita a fábrica no Distrito Industrial. Às nove e quarenta participa de caminhada no Cidade de Deus. Ao meio-dia, almoça em fábrica do Distrito. Às três da tarde participa de reunião interna e às oito e quinze da noite reúne com moradores na Zona Norte. Amazonino Mendes, do PDT, e Wilson Lima, do PSC, viajam ao interior do Amazonas. As assessorias de Berg da UGT, do PSOL, Lúcia Antônio, do PC do BEI e Omar Aziz, do PSD, não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição. Daqui a pouco, Justiça termina a primeira fase das audiências no processo que trata do massacre de detentos no Compad. E a gente vai ver também. Seap suspende visitas para punir detentos que se recusaram a ir às audiências e mulheres de presos fecham a BR-174 em protesto. É já já. E aí